A gente de Castro, gente, alugou o rancho do casal Gagliaço para comemorar o seu aniversário, hein? Sim, olha só, quem quiser alugar o espaço, tá Cecília? Pode alugar, viu? Só que tem que estar preparado para as regras. Olha, gente, eu pensei até em fazer meu aniversário lá, porque é super barato. Quanto? Acessível, baratinho, baratinho. Apenas 20 mil reais a diária. Por dia? Por dia. 20 mil reais, mais quanto? Gente, é caro eu perder mais, não vou fazer meu aniversário lá, é muito caro. 20 mil reais, eu alugo o SBT por 20 mil reais. 20 mil reais, Silvio, tá fora o preço. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. A gente tá alugando aqui, o Partido tá 25 mil reais. A menos que fizesse um Rashid. Mas mesmo assim sai caro, porque o rancho tem seis quartos, sete camas, seis banheiros, academia, sauna, piscina e um lago particular. Tudo isso por dia. Só que tem mais um detalhe aí, não pode fumar no quarto e nem realizar eventos. Ué, mas se vai alugar pro aniversário, não pode fazer eventos. Como ela vai fazer eventos? Pois é. Acho que você pode no dia do teu aniversário pra ficar só. Você não pode fazer uma festa. Ora, vem aqui pra não fazer nada. Não pode fazer nada. Ah, para. Não sabe o que eu achei que eu não gostei também? Que a Judite, por exemplo, não vai poder ir. Por quê? Porque os animais de estimação também não são permitidos. Não dá. Sim, tem um monte de bichinho lá, mas a gente quer levar o nosso. Eu, por exemplo, eu tenho dois lá em casa. Onde é que eu viajo sem a Judite? Não, não dá, não dá, não dá. É, então na verdade eles não querem locar, então é isso. É. É, eu também acho. Eles não estão precisando da grana. É para não locar, né? Para não locar, é. É. Eles não estão precisando da grana, né, gente? Não estão precisando de grana, porque ó. É que os famosos têm um monte de amigo que sempre... Tá, mas o pet, todo mundo viaja com o pet. Claro, gente. Ainda mais um espaço tão grande, meia natureza. Não entendi por que que não pode levar pet. Não pode levar pet. Não, e olha só. Judite tá fora já. Só o gra. O gra pode. Que gra? Gra pet. O que? Não entendi. Eu falei que pode levar o gra, o gra pet. O que é gra pet? Não sei o que é isso. Também não sei. Pet, gra pet. Mas olha só, realmente eu não sei por que que não pode... Levar bichinho de estimação. Porque o rancho, gente, ele tá em um terreno de 260 mil metros quadrados. É muito grande. 260 mil. Né? E tem móveis caríssimos. Acho que é pra isso, porque o cachorro não roia os móveis. Ah, então tá explicado. Os móveis são caros. Assinados até mesmo por Oscar Niemeyer, tá? Eles são tipo obras de arte, entendeu? Imagina, você leva lá o cachorro, ele... Dá uma ruína na cadeira. Rói um... Faz um xixi no sofá. Uma obra de arte lá. Pegue shit, pegue shit. Olha só essas imagens. O terreno ainda conta com duas cabanas. Cabanas, tá? Cada uma com uma suíte. Tem uma banheira externa pra aproveitar os finais de tarde. O que é bonito é, né? Isso ninguém é. Agora, além dos lagos, a casa tem uma área gourmet, com forno a lenha, tem quadra de beach tennis, mesa de pingue-pongue e tem também um balanço bem grande lá. E quem se hospeda não precisa de mais nada, né? Também 20 mil por dia. Também sem a Judite eu não vou. Eu não vou, porque eu não tenho 20 mil reais pra pagar diário e não pode levar a Judite. Eu não vou, sabe por quê? Claro, eu não vou. Porque não pode fazer festa, não pode fazer evento. É, não pode. Eu vou querer ir lá pra quê? Pra ficar balançando? Não vai ficar lá no balanço? Tem contato com a natureza. Coisa mais sem graça. Eu não vou porque eu não posso levar a madrinha Silvana. Não, você não pode ir, Judite. Você é pet. Ela fuma. Pet não vai. Ela fuma. Só pode ficar com a... Resumindo, a gente aqui não pode ir. E a gente não ia mesmo, porque a gente não tem esse dinheiro pra pagar. A gente não tem que ter uma pagadiária, muito caro. Mas e se eles convidarem? Ah, deixa eu ter mais, só que a gente não vai levar a Judite. Você não pode, Judite. Desculpa, nada pessoal. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, eu também não... Ah, para! Ah, vai se nitilizar agora. Ah, para! Ah, meu Deus. Ah, a pessoa usa os animaizinhos pra fazer ponte. Pois é. Desculpa na internet. E depois não tinha que ter a cobra, Val. O que eu fiz pra você, Bruno? O que eu fiz pra vocês? Sempre dividiu o casal que eu mais amo aqui no Deputado. Pois é, uma família tão linda, né? É, eu vou lembrar de não, então. Eu sou da porra de não, não é? Pode? Não pode, então não pode. Mas você tem que ver que não é pessoal, não é só com você. É animal de estimação no geral. Pet, entendeu? Mas não, acho que eles tinham que rever essa regra aí do pet. Há, várias regras deviam ser revistas, eu acho. Baixar esse preço. Inclusive, o valor da diária que tá muito caro. É, baixar esse preço tá muito caro. É. Mas tá bom.